E aí, Camboi do YouTube, tranquilo? Fazer uma entrevista aqui com esse cara aqui, Dan Nubio. Ele é piloto do Wera, piloto, ele é piloto. Ele não faz mais só track day, não. Ele é piloto, ele corre nessa categoria. Então, a pergunta é o seguinte. Quanto ele gasta, quanto ele gastou, quanto ele gastou pra chegar onde ele tá hoje? E tudo começou comigo, com a galera aqui, a gente andando na rua. E virou isso tudo. Vai, velho, caba macho! E aí, galera? Dan Nubio, conhecido mais como Dan Nubio D2. Estamos aí. Hoje aqui no track day, track winner, no Tines. Temos aqui a presença aqui do Dr. Lee. Onde tudo começou. Dan Nubio é o seguinte, a pergunta é que não quer calar. Tudo começou com a brincadeira da gente, certo? Foi. Então, só que, assim, pra uns ficou sério e pra outros continuou brincadeira. Não é isso? Isso. Pra você virou sério. Uma coisa assim que você brinca, mas também leva sério quando tá na corrida. Na corrida. Quanto você gastou? Eu me lembro quando você comprou a sua primeira moto que eu fui com você. Foi. 1.800 dólares. Velho. Pelo amor de Deus, velho. E tu tem aquela moto até hoje, né? Não, eu passei. Quando eu peguei essa aqui, eu passei ela. Beleza. Então, vamos continuar com a história. Dan Nubio hoje, ele tá na categoria... 750? É. A. Vamos começar por aqui. A, que é Advances. Que é uma pessoa que já tá mais experiente. Mas ele corre nas duas. Ele pode correr em qualquer uma agora, porque ele chegou aqui. Ele começou no Novas. Não, é no Nzinho. Então, é Biguinis. É a pessoa que tá começando. Tá começando. Aí, ele foi pra aqui. Que é Intermedia. Que é intermediário. Depois, ele veio pra aqui. Entendeu? Danubio. Então, pra chegar aqui, tu gastou... Não, eu sei que você comprou o trailer, você comprou tudo. Vamos falar na base... Quem tá começando. Quem tá começando. Quando você começou, quanto é que tu gastou, assim? Quanto é que tu comprou a moto, comprou um trailerzinho? Não, quando eu comecei... É... Falando dessas ou da primeira? Da primeira. Da primeira. Vamos botar da primeira. 1.800 da primeira. 1.800 dólar. Dói na moto? A Suzuka. Suzuka, uma Suzuka 600. Que ano era? 2001. Mas era uma moto já preparada pra track, pra corrida. É, mas não teve que gastar extra. Não gastei extra. A moto já pronta pra corrida. Foi um achado, não foi? Um achado. A moto boa. Aprendi muito com ela. Eu gastei esses 1.800. Aí, eu peguei... Tentei algum meio pra você transportar ela, né? Porque, senão, não adianta você comprar só a moto. E não ter o que transportar. É, no caso, ele tinha caminhonete já. Você não comprou uma caminhonete. Não. Você já tinha caminhonete. Já tinha. Então, comprou a rampa. A rampa só. 78 dólares. 78, 100 dólares. Não tá 100 dólares. Aí, gastou 1.800, mas 100 dólares. A mesinha. A mesinha. Uma mesa. Você tá com ela até hoje, a minha mesa. Pra poder se lascar. Um botijão de combustível. Que foi patrocinado aí pelo Dr. Lee. Não. Ele quer levar embora, mas... Você hoje, ó. Você hoje tá com a estrutura do caralho, pô. Então, aí depende. A cada track que você vai fazer é um preço. Tem a... Deixa eu fazer essa pergunta. Aí, você gastou 1.800. 1.800. Mais 100 dólares da rampa. Vamos dizer que você gastou mais 500 dólares. Mais ou menos, é. Com esses coisinhas. Aí, vem a roupa. É, a roupa. Tem que ter uma roupa. Aí, a bota. É a bota. A bota, eu me lembro que você ganhou de presente de aniversário. Eu dei a bota pra ele de presente de aniversário. A gente conta muito com a ajuda de um amigo e de outro. Sempre tem, sempre tem. Os amigos, é bom, nesse esporte, sempre tem um ajudando o outro. Eu, quando fundei esse grupo aqui, ó. Eu fundei. Hoje, não é mais meu. É de todo mundo, né? Mas, quando eu fundei ele, a minha intenção era sempre um ajudar o outro. Um ajudar o outro. Não foi... Minha intenção maior era, pô, Danúbio, tá precisando de alguma coisa. Vamos fazer eu e tu mesmo na moto. Não era tanto que a gente ia lá pra casa. Ia lá pra... Fazia o produto da garagem. Dentro da garagem hoje. Essa foi a minha... Hoje, cresceu. Hoje é isso aqui, ó. Hoje é... Já é isso aqui junto com esse aqui, ó. Já vai virar um time de verdade. Esse aqui. Então, é uma coisa que tá virando forte. Tá crescendo. Cada... Esse ano agora, nós estamos... Eu passei o bastão pra aquele caboclo ali, ó. Ele é que tá tomando conta agora. Eu tô me aposentado. Tô aposentado. Nós estamos com a equipe agora aí, crescendo. Tem... Eu, o Marcão e o Rogério. O Rogério. Tão... Tão correndo no profissional, né? No profissional. Tão tentando chegar lá. O ano passado foi poucas corridas, mas esse ano estamos aí com um projeto muito bom aí. A equipe vai fundo. É, voltando pro investimento. Voltando pro investimento. 500 dólares, mais 1.800. 2.300. 2.300, certo? 2.300 dólares. Tá certo aí, você conta. Não, tá não. Peraí, peraí. Boa, bicho. É, 2.300. Confundi a cabeça do livro. 2.300, pô. É... 2.300. Ok. Aí vem o macacão. Você comprou o macacão... É, o macacão... Foi o top. É, mas o primeiro que eu comprei foi 200 dólares. Tem macacão bom, entendeu? Eu comprei o meu na Cycle Gear. 200 dólares na Cycle Gear. 200 dólares. Bom, era um macacão, gente, mas a gente acha que era couro de lagartixa. Não, o macacão... É, tipo assim, o primeiro tombo... O primeiro tombo que eu caí, ele já deu uma... Tive que costurar. Eu aconselho comprar esses aqui, ó. 1X. Certo? Do Túlio. Depois a gente... É outro detalhe. É outra coisa. Então, o macacão desse aqui, 700 dólares. 700 dólares. Certo? Vamos dizer assim, o macacão, 700 dólares. As luvas... É... Vamos botar... 100 dólares. Não, 100 dólares. 100 dólares. É, 700... 800 dólares luva. O quê? Uma bota boa? 200 dólares. 200 dólares. Né? 200 dólares, é. Então, 900 dólares. Você vai gastar 1.000 dólares... 1.000 dólares com equipamento bom. Com equipamento. Porque você tem que usar uma roupa que se chama underwear. É uma roupa tipo de lycra. De lycra. Pra poder ficar fácil de você entrar na... Custa aí... 25 dólares. 25 dólares. Sim, mas é. Vamos botar 1.000 dólares. Você gastou 1.000 dólares. 1.000 dólares completo. A roupa e a moto com as coisas pra você ter... Pra botar a capacidade em cima. Então, ficou 3.300, tudo. 3.300. Isso aqui, galera, é Estados Unidos, tá? A gente... Isso aí foi no ajeitadinho. Aquela coisa assim, você correr atrás, entendeu? De um, de outro, amigo que sabe. Agora, se você tem 15.000 dólares... Aí, você monta uma estrutura e compra... Melhor, você monta uma estrutura boa, certo? Eu tô falando de moto e roupa. Moto e roupa. Não tô falando de carro. Essa estrutura aqui, não. Eu tô falando de... Só moto e... E a roupa. E a roupa, certo? Partindo. Pra isso aqui, agora... Aí, meu amigo... Aí, fica um pouquinho mais elevado. Quanto foi essa moto? Essa moto, eu comprei... Ela é... Salvat. Salvat. É o seguinte. Ela foi... Ela foi... Bateu. O cara caiu. Caiu. E o seguro... Deu sinistro nela. Eu tenho que falar em português, porque... Pra só no Brasil, tem que também não sabe o que é Salvat. Então, deu sinistro nela. Sinistro é quando ela vai pra... Vai ser pra sucata. Não vai... Não vai voltar mais pra rua. Acho que no Brasil tem como voltar também, né? Eles fazem de novo. É o mesmo esquema do Brasil. Só que ele não botou ela pra rua. Ele comprou ela com sinistro. Sinistro. Não pegou o documento. Você tem só o título da... Você tem o título do... Tem o documento, só que o documento tá escrito lá. Tem escrito de sinistro. Sinistro. É. Se for colocar ela pra rua, tem que fazer uma inspeção. Tem que fazer uma inspeção. Mesma coisa do Brasil. Então, é... Só que ele colocou pra corrida. Quanto foi? Eu paguei nela... Cinco... Cinco e quinhentos. Que ano? Dois mil e dezesseis. De cilindrada? Setecentos e cinquenta. Que marca? Suzuki. Ok. Suzuki. Outra coisa. Você pagou nela no sinistro. Cinco mil e quinhentos. Cinco mil e quinhentos. Quanto você gastou nela? Ah, eu gastei nela... Ah, eu gastei nela... Essa roupa aqui... Eu já tinha colocado uma roupa nela nova... Ela é de fibra, né? Essa daí? É. Eu tinha colocado uma roupa nova, só que eu já caí já... E fodeu. Essa aqui, o companheiro nosso aqui da moto amarela aqui... Doou ela. Mas uma roupa dessa aqui, custa em faixa pintada, com número todo, uns oitocentos dólares. Oitocentos dólares. Você pinta a roupa... Vai somando aí, galera. Oitocentos dólares, mais cinco mil e quinhentos. Quanto custa os ormes? Os ormes, esses aqui eu comprei de um parceiro nosso também, que ele tinha extra. Eu paguei cento e cinquenta dólares nos dois. Eu tô falando, eu tô fazendo uma entrevista com o Danubio, que ele tá fazendo umas coisas assim... Ele não faz uma coisa... Nova. Ele não faz muito caro, ele não compra as coisas muito caro. Ele economiza o mais possível. Eu procuro economizar o mais possível. Depois eu vou fazer o negócio primeiro de luxo. O degrau é mais em cima. O degrau é aquele de escada de gigante. Então, quanto foi os ormes, desculpa? Cento e cinquenta dólares. Cento e cinquenta dólares. Vai somando. Cento e cinquenta, oitocentos, cinco mil e quinhentos. Os stennies. Os stennies. Eu também comprei de um parceiro nosso, usado. Usado. Paguei cem dólar nos dois. Nos dois. Da Pitbull. Pitbull, meu amigo. Pitbull. Cem dólar nos dois. Filézinho usado. Eu paguei no meu cento e setenta e oito dólares em um. Em um. Só pra você ter ideia. Danubio, você tá pegando isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o airbag. Que agora que subiu um pouco de nível, tem que ter um pouco mais de segurança. Exatamente. Antes de eu comprar esse aqui. Esse aqui é baratinho, né Danubio? Esse aqui é baratinho. O daquele rapaz ali e depois a gente chega lá. Esse aqui é baratinho. Esse aqui eu paguei nele... Quinhentos dólares. Quinhentos dólares. Você pica na sua aí e depois a entrevista é com você. Calma que o senhor tá gravando. Quinhentos dólares. Ele... Ele abre o airbag na lateral. Abre atrás. Aqui no... Ah, tu mas já sabe desse aqui no Brasil, tá? Eu não sei se é a marca, ó. A marca é essa daqui, ó, galera. Quinhentos dólares. Aqui no Estados Unidos. Aí. Aí quinhentos dólares. Soma aí, galera. Soma aí. Quickshift. Quickshift. Esse aqui só... Qual é a diferença do Auro Bleep e o Quickshift? O Auro Bleep, você não precisa de usar embreagem como pra cima ou pra baixo. Aqui nós usamos o Jeep Mode, que é... É uma marcha invertida. É uma marcha pra cima e as outras tudo pra baixo. Quando você tem o Auro Bleep, pra cima e pra baixo, igual. Não precisa. Esse meu aqui só é só pra baixo. Você não vai precisar usar embreagem pra redução. Pra redução. Certo? Quanto foi? Esse aqui já veio incluído na moto. Já tava no preço da moto. Quickshift o quê? Quickshift. Ah, já veio com a moto. Já veio com a moto. Mas se não vier na moto, um Quickshift desse, você vai pagar uns 800 dólares instalado. Mais ou menos. Só pra você ter uma ideia. Então soma aí. 800 dólares só do Quickshift. Quickshift. Se for Auro Bleep, vai variar de 1.200 pra 1.600. Vai depender da marca, vai depender do coisa. Quanto custa o kit desse set de pedaura? Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui é da... Kimimoto. É Chinese. Esse aqui é chinês. Ah, mas pula. Eu paguei... Barato, hein? Barato. Eu paguei, eu acho que foi... 100 dólares. É, 100 dólares. Mais ou menos 100 dólares. Nos dois, né? É o kit. Já vem tudo. Pedaleiras todas. Já pedaleiras, já vem tudo. Certo. Pneu. Sete de pneu. Pra correr. Pra correr. O jeito que você tá usando aqui. Sete de corrida aqui. Qual é o... Que marca é essa e que tipo de pneu? Essa é Dunlop. E esse aqui é o... Não sei se vai dar pra pegar, galera. Dunlop. É o... Vamos ver se a gente consegue enrolar mais aí. Eu vou ver se eu... Esse aqui é o 180. É o KR 448. 448. Tá, 17. Ele é o 180. Não, não. Esse aqui é o 180 não, Mito. Esse aqui é o 100... É o da frente? 120. 120. Não, mas é o... O que a gente tá falando é o tipo do pneu pra corrida. É o 448. 448. É o KR. Ah, o certo desse pneu aqui novo, você vai pagar aí... 380... 380 dólares. 380 dólares. Galera, assim, vai somando, tá? 380, 5500, 150, 100 dólares. 500 do coisa, mais... 1.000 dólares do sul, entendeu? Vai somando aí. Vocês voltam a filmagem e somam aí. Mas você vai gastar... Tu já vai aí... Eu parei de somar, mas já vai quase em 8.000. Quase 8.000. A brincadeirinha aqui. Ei, eu não falei disso aqui não, ó. Isso aqui é o time lap, né? É, isso é o time lap. Isso aqui é o que conta as voltas. E esse dele é baratinho. Esse é o baratinho. Não, isso aqui é barato. 300, 400 dólares. Não, esse aqui... Não, esse aqui... Foi mais barato. Mais barato. Esse aqui eu paguei 100 dólares nele, que ele... Você encontra uns preços... Você tem que colocar isso aqui, tem uma caixinha, que aí toda vez que você for com ele, você coloca ele perto da onde você vai passar, da linha de chegada. Geralmente na linha de chegada lá, você bota numa reta aqui, ele fica... Aí fica lá, aí vai marcando as voltas. Mas só que tem... Pegou a tua lá, pegou ela lá, tá lá ainda, né? Tá lá ainda, tá lá. Ninguém mexe não, né? Ninguém mexe não. Entendeu? Ele deixa lá que... Toda vez que passa, conta. Rádiofrequência, né? Tipo rádiofrequência. Isso aí. Então, 100 dólares. Vê, vai somando. Vai somando. Fora, galera. Que isso aí é sem ele. Ele não caiu nem nada. Não conta a queda. Eu tô contando com os que você comprar. Porque quando cai... Se contar as quedas, o cara é grande. Assim, aí tem uma tampa de tanque. Tem uma... Tem uma... Uma neque. Tem um freio. Tem um serap. Tem um serap da... O serap... Tem aqui o... Setup da... É, prembo. O prembo. Ele mudou o prembo. Tudo prembo, ó. Né? O escapamento, o exhaust, o exhaust, entendeu? Tudo isso aí vai entrando. Então, a moto hoje, vamos dizer que tá nos... Dezoito mil? Dezoito mil. Só a moto? Só a moto. Oito mil. Vê, veja só. De cinco mil e quinhentos pra oito mil. Pra oito mil. Fora o macacão. Fora as outras coisas. Fez a churrasquilha. Entendeu? Aí, galera. Você vê aí. Vocês vão somando. Essa é a segunda moto dele. É a trezentinha. É uma... É uma... Essa aqui é uma R3. Uma R3. Que ano? A... 2016. 2016. Você vai que é moto nova. Tudo moto nova. 2016. Essa aqui tem o... Falar do custo dela. Tá na tua mão por quanto? Posso vender? Se eu... Vou comprar. Quero comprar. Quanto é que você me venderia? Ela... Você tem essa amizade. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ela do jeito que tá aqui. A seis e meio. Seis mil e quinhentos. Que ela tem já todo o sistema já de suspensão. Suspensão é Orleans. Frente, Orleans. Certo? Frente e atrás. Frente e atrás. Deixa eu mostrar ela aqui. Tem a... Aqui, Orleans. Tem a quickshifting. Quickshifting. Eu andei nela hoje. A minha eu não pude andar. Eu não pude andar na minha porque, ó. Orleans lá dentro, ó. E ela tá só com dois mil e seiscentas milhas. É nova. A moto é nova, pô. Entendeu? Entendeu? Então, galera, é mais ou menos isso aí. Só pra vocês terem uma ideia. De que o custo quanto é. E hoje ele comprou um puta de um... De um trailer. De um trailer que tá lá atrás. Ele tem a caminhonete nova. Então, são outros custos. Outros custos. Outros custos. Pra você chegar num nível desse, vamos dizer aí. Cinquenta mil dólares. Mais ou menos. Cinquenta mil dólares. Só que ele é piloto. Ele pilota. Ele não só brinca hoje mais. Ele pilota. Ele vai pra outros estados. Três, quatro estados tu vai hoje. Três, quatro estados. Isso mesmo. Entendeu? Hoje ele tá na Flórida. Ele é de Atlanta. Entendeu? Aí a temporada começa mês que vem. Vai começar... Do era, né? Do era. De corrida. De corrida. Isso aqui é track day. Isso aqui é só um treinamento. Quanto é que você pagou por dois dias aqui? Promoção do John. Duzentos dólares. Tu pagou duzentos dólares? Duzentos dólares. Eu paguei noventa e nove, filho. Não, por dois dias você falou, né? Sim, sim. Dois dias. Um dia é noventa e nove. Eu ganhei dois dias. Sorry. Só que, assim, eu não peguei essa porque eu falei lá na frente que só ia ficar hoje, né? Porque eu vou voltar. Mas eu peguei dois dias. Peixe é outra coisa, né, velho? É, mas aí é amizade. Não, mas você acha que ia pegar dois dias, pô? Porque você não entrou na... Não viu a promoção lá na hora disso. Se fodeu. Quando eu paguei, tava lá dois dias. Eu paguei, pô, tem vinte dias atrás, um mês atrás. Se tu comprou agora, né? Foi. Já tinha encerrado, porque já tava sold out. Já tava por isso. Sempre brasileiro, né? Deixa pra comprar na última hora. Pois é, eu comprei tem um mês atrás. Então eu peguei a promoção do John. Porque ele faz essa promoção relâmpago. Então, vamos pôr assim, track days. Os track days. Vamos falar de corrida. Track days. Em média, quanto? 340, 280. 280. O mais caro que eu fui foi 360. 360 dólares, dois dias. Dois dias. Ok. Dois dias. Um dia, você põe a metade. Né? 180. 180. 180, 210. Depende. Então depende do track, depende da companhia que você tá... É como no Brasil. A mesma coisa do Brasil, galera. O Brasil tá copiando muito. Entendeu? Não é que tá copiando muito. É que, porra, cada um tem um jeito. Mas no geral é a mesma coisa. Entendeu? Só que aqui, pelo poder aquisitivo ser diferente, tem umas coisas mais acessíveis. Entendeu? Mas é isso aí. Né, Danúbio? Tem mais alguma coisa a declarar? Falar? Dar a dica aí pra galera? A dica é... Tira a mão do freio. Frear menos e acelerar mais. Você chega lá. Chega lá, né, velho? Você não chega lá, você passa direto. Importante, então, Núbio. Quando você começou, você começou com uma 600. 600. Você começou com uma 600. Veja a dica do que eu vou falar aqui. Eu comecei a andar, Danúbio, com 6 anos de idade, numa RD-125. Minto eu. Numa RD-80. Oitentinha. RD. Depois eu parti pra uma RD-125. RD-Z-125. Depois RD-135. Até chegar nas 300, 250, que na época era 250. CR, que era da Honda. Era moto em corrida mesmo. Hoje, quando você baixou pra 300, o que é que você tá sentindo? Muito mais seguro. Confortável. Aprendeu mais. E o aprendizado, se eu soubesse... Tinha começado nela. Tinha começado nela. Então, galera, fica a dica. Depende da sua estatura, entendeu? Seu peso. Com a 300, se for num... Falar um shape mais controlado. Qual é a tua altura? Minha altura... Em... Em... Em metro. Em metro, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um em 76. Tu tem um em 76, pô. Mesma coisa. Mesma altura aqui a minha. Mais ou menos. Tu pesa quanto? Eu peso cento... Em libra, né? Não diz em libra, eu convoco. Cento e oitenta e... Tu pesa oitenta quilos. Mais ou menos. Oitenta e oitenta e cinco quilos. Então, cara, a estatura dele pra essa moto... Tá dentro. Vê, ele pega um cara de cento e... De um metro e setenta e seis, vamos dizer assim. Até um metro e oitenta. Com oitenta quilos. Oitenta e cinco quilos. Porra, aí dá muito bem. Muito bem. Não dá? Moto boa. Excelente moto. Então, bicho, as crianças aí que querem começar, que tem um metro... No mínimo, um metro e sessenta, pra dar bem nela, né? Dá bem. Fica muito bom pra andar nelas, entendeu? Então, é isso, né? Isso aí. Volta pra trezentinha, aprende, depois vem pra essas aqui, ó. Depois vai pra... Vai pra as maiores. Ser feliz. Vai ser feliz aí. Danúbio. Aquele abraço, meu irmão. Você é o cara. É nóis. A gente tá sempre junto. E vamos que vamos, né? E ver, ver ele nas corridas aí. Se precisar aí, alguma dica, manda aí mensagem aí que... Tô tendo uns planos aqui. Sempre vai ter. Conversar com esses rapazes aqui. Se alguém quiser vir pra cá, a gente alugar, ver custo de hotel. Isso aí é outra coisa. Eu vou conversando com vocês depois. Vou armar o esquema. E nóis. Falou. Valeu, velho. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Gabi.